Música Música A outra resívia Música 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 Vamos lá Volta 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 Vamos lá. Vamos lá. Olha o representante seu aqui, está em extinção o representante seu, mas está aqui o tatão. Representante do tatão, está em extinção, dá um alô aí. Tatão e Guilherme. Pode vir, mas tem que acelerar. Não, entra devagar, depois você acelera. Aí, já era, Eduardo. Pode vir, mas tem que acelerar. Opa.